Música Voltamos falando do Paraná Clube da Tancosta, tem jogo hoje, 19 horas e 30 minutos, o Paraná enfrenta a equipe da Luverdez. Como é que está o Tricolor, Pitã? Boa tarde. Valeu Moura Júnior, o Paraná tem um jogo de risco pela frente, né? Afinal, já são cinco rodadas seguidas sem vitória e o Tricolor encara a Luverdense precisando desesperadamente de um bom resultado. Até para apagar a péssima imagem deixada na última partida, onde o Paraná não jogou absolutamente nada diante do Paysandu. Até havia feito bons jogos contra Botafogo e Bahia e perdido essas partidas. Agora veio a derrota com um futebol muito ruim, então causou, é claro, um clima de preocupação e de cobrança interna por resposta imediata dentro da Série B. O jogador Marcos Paraná fala do tipo de pressão que ele está imaginando para o jogo desta noite. A pressão, acho que ela tem que ficar fora das quatro linhas. A gente tem que ser profissional extremo dentro de campo, jogar com tranquilidade, ter uma certa consciência do que a gente vai fazer dentro de campo, personalidade para jogar. Mesmo se as cobranças virem, mesmo se a torcida estiver impaciente, a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter maturidade para colocar a bola no chão e jogar e conseguir a vitória. Você avalia esse clima de desconfiança que de repente começa a tomar conta do torcedor, principalmente depois de cinco rodadas sem vitória? Acho que é normal, acho que é normal. Quando uma equipe não vem vencendo, seja ela qual for a equipe, sempre vai ter desconfianças, né? Mas a gente tem que trabalhar firme, continuar fazendo o que a gente vem fazendo, principalmente no dia a dia, mudar um pouco a nossa mentalidade no jogo. Com certeza o resultado vai vir porque a gente tem capacidade para isso. Este Marcos Paraná que deverá ser titular no jogo de hoje. Ontem Nedo Xavier comandou o treinamento fechado à imprensa, conversou bastante com o grupo e vamos esperar qual será a decisão do treinador em relação à formação do time. Se Marcos Paraná for titular, a tendência é a saída de Jean. O Paraná teria um meio campo menos pegador, mas mais criativo. E é o que precisa a equipe para buscar esta vitória diante do Luverdense. Wendel, Danilo Baia, Zé Roberto, Léo Coelho e Fernandes. Washington, Éder, Rafael Costa e Marcos Paraná ou Jean. Fernando Viana e Henrique, o provável tricolor para o jogo de hoje. Sete e meia da noite, na Vila Capanema, Moura. Legal, obrigado Pitã. As informações do tricolor para os nossos comentaristas. Começa com você, Enio. Dezenove e trinta, pega Luverdense, não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas é Luverdense. O Paraná só tem uma saída hoje, ganhar e ganhar, né Moura? Outra coisa, o time, eu sacaria o Zé Roberto e colocaria o Luiz Felipe na zaga. Porque o Zé Roberto está furando muito a zaga do Paraná. E entraria, que nem o Iré Pitão falou, entrava com o Marcos Paraná, que tem jogado muito bem no Paraná. Se o Paraná quiser alguma coisa, vai ter que ter mudança no Paraná, porque eu não vi mudança no time do Paraná nenhuma até agora. É o mesmo time que vem jogando. Então, com esse time aí, não vejo muito caminho para o Paraná não, viu Moura? Jogar bem ou jogar mal faz parte do futebol. Inclusive, o Barcelona, com esse mega time, já jogou algumas partidas mal. Então, o Paraná Clube também tem direito, ainda mais um time em formação. Mas não está formação até quando, Arnaldo? Já estamos na sétima rodada. O Nedo Xavier está fazendo um excelente trabalho, tanto é que fez ótimas partidas. O que acontece? O Paraná Clube está errando na pontaria, precisa acertar a pontaria. E precisa reforçar a zaga. Voltar o Marcos e concordo com você. Entrar o Luiz na zaga no lugar do Zé Roberto. Concordo plenamente contigo. Mas não acha o time do Paraná Clube um time ruim? Tem que ser só reforçar a zaga, acertar a pontaria. Eu falei que o time do Paraná Clube não é ruim. Com esse time, ele não ganha do Luverdense. E vai ganhar do Luverdense. E na minha opinião, o time do Paraná Clube, se acertar esses detalhes, o Nedo Xavier está fazendo um bom trabalho no Paraná Clube, apesar dos resultados não estarem vindo. O Paraná Clube é um sério que ainda vai subir. Eu falei da campanha do Luverdense, que está mal. É o décimo colocar do Paraná, é o décimo oitavo. Eu retiro o que eu falei do Luverdense. Eu retiro. Como mulher, tem a preferência. Ela é confortadinha, quietinha, espera a vez dela. O Arnaldo tomou a vez dela. O Arnaldo atropela, enfim, aquela coisa. Me colocaram no meio da guerra aqui, né, hoje. Tem que sentar um do lado do outro da briga, entendeu? Eu estou separando a briga hoje. Então, eu também não acho que o time do Paraná seja um time ruim, mas eu concordo com o Enio. Se você não muda, o resultado não vem. É a mesma situação do Coxa. Se você continua insistindo nos mesmos erros, é óbvio que não vai ter resultado. O Paraná toma muito gol bobo, que não devia estar tomando, e na hora de finalizar ele não acerta a finalização. Não, ele não adianta. Se você não faz gol, você não vence. Então, ele precisa acertar e precisa, como foi falado, precisa ganhar de qualquer forma. Se ele não ganhar, complica mais ainda do que já está complicado. O Enio falou da cena do Zé Roberto, só que o Zé Roberto é o principal jogador. Eu estava acompanhando uma matéria também na Transamérica. Ele é o principal jogador na Rádio Transamérica, que faz parte do grupo aqui da TV Transamérica. Então, a gente tem a liberdade de citar sempre a Rádio Transamérica, que eu trabalho lá e trabalho aqui também. O Zé Roberto é o principal jogador da equipe da Luverdense. Era. Então, existe um respeito muito grande por tudo aquilo que ele construiu no time da Luverdense. E palavras do presidente. Quando ele veio no Paraná Clube, ele veio no instaço de xerife e de zaga. Só que aqui ele não está conseguindo alguma coisa errada. Ele está bem. É um jogador que não passa um bom momento. E você insistindo com isso, ele vai piorando, porque isso vai gerando um psicológico, um emocional para o jogador, de que não está dando certo. Então, há necessidade de uma mudança. Você recupera esse jogador numa melhor fase e volta a jogar assim que ele estiver, ele ser recuperado. Esse é o ponto principal. Agora, essa questão de não estar acertando a questão da finalização, não existe colocar a pé na forma. Existe a qualidade do jogador. Se na hora de... O Marcos Paraná, na sua entrevista, falou, não, o time precisa estar tranquilo, mas nós estamos tranquilos, estamos pensando, é ilegal e tal. Se o time está tranquilo, por que que na finalização não acerta? Então, é falta de qualidade. Eu não quero acreditar nisso. Mas, me parece de que está faltando, sim, ao Paraná, uma melhor, sabe, uma definição. Não tanto por parte dos jogadores, quanto por parte do treinador. Eu acho que há uma necessidade do treinador começar a mostrar a sua força. Nós estamos na sétima rodada e o Paraná não pode ficar nessa de perdendo, perdendo, perdendo. Oitava, nona, que nós estávamos conversando com o Eduardo Scamarin. Até porque alguém disse, eu acho que realmente pode ser falta de qualidade. Mas se for falta de sorte também, também dá pra não. Sorte é técnica. Sorte é relativa, né? Sorte é somatória. O cara que aposta a bateria também, não acerta, a vida continua. Se ele não colocar o número certo, existe uma questão que eu sempre acho o seguinte. O Paraná precisa ter, acima de tudo, jogadores com disponibilidade, né, pra poder fazer uma boa partida. O que é essa disponibilidade de fazer uma boa partida? É se empregar um pouco mais. É uma entrega. Sabe, se não for dar, ah, não, mas nós vamos acertar, tudo vai dar certo ao natural. Não é por aí. Tem que ter superação. E o Arnaldo falou, ah, tá faltando isso, aquilo, aquilo, mas tá faltando e o tempo tá passando. E isso acaba sendo ruim pro próprio time. Sendo, Moura, que lá na frente esses pontos que o Paraná tá perdendo, vai fazer falta pra ele. Eu tenho certeza que vai fazer falta. Mas teve um dirigente que falou que três rodadas antes do final, o Paraná tava classificado. Ah, não sobe mais. Dessa forma, não. Dessa forma, não. Essa que é a preocupação nossa. Voltando o Marcos, acertando a zaga e tendo um pouco mais de sorte na pontaria ou competência, o Paraná Clube sobe. Vamos ver. Luva Edense, décimo colocado adversário do Paraná Clube. Renato de Paula, trazendo as informações do adversário. Fala, Renato. Boa tarde. Boa tarde a todos do Placar Transamérica. Bom, Moura, o Luva Edense está procurando se firmar na tabela do Brasileirão da Série B. O que mais vem incomodando o técnico do clube, o Júnior Rocha, é a oscilação do time na competição. O Luva Edense é o décimo colocado com oito pontos e enfrenta o Paraná Clube hoje, às 19h30, na Vila Capanema. Ontem, o time treinou no CT do Caju, mas decidiu fazer mistério. O treino foi fechado para a imprensa. Mas não deve ter muitas novidades, não, Moura. Em comparação com o último jogo, quando empatou com o Santa Cruz jogando em casa, a única alteração deve ser na zaga. O zagueiro Montoya cumpre suspensão automática por causa do terceiro cartão amarelo que levou. E o Wallace deve começar jogando. Já o lateral direito, Raul Prata, e o atacante Tozin continuam no departamento médico. A provável escalação do Luva Edense para a partida de hoje é Edson, Diogo Silva, Everton Wallace e Paulinho, Júlio III, Ricardo, David Sacone, Diego Rosa e Osman, no ataque, Ciro. De volta aos estúdios do placar Transamérica, Moura. Obrigado, Renato de Paula. As informações do adversário da equipe do Paranaclube, que tem o Júlio III jogando. Olha só, hein? Que é isso. Vamos acompanhar na tela aqui o trio responsável pelo jogo Paranaclube do Vendência. O Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, auxiliado pelo Bruno Salgado Riso, de São Paulo, desse parente do Arnaldo, e o Fabrício Porfílio de Moura, também de São Paulo. Você tem o parente também. E o de baixo é o seu parente também. É o trio que tem a responsabilidade de apitar. O jogo hoje envolvido no Paranaclube do Vendência. Ah, estava enchendo as paciências dele, agora vai puxar o saco dele. É meu filho. Você é o meu filho. É, não sabia. Os olhos são claros, os dois. Rapidinho, hein? E daí? Da Paraná ou da Vendência? Eu acho que dá 1 a 0, Paraná. Se o Paraná vier, escala o certo. Luiz Schmidt. O Paraná vence, acredito que vença e tem que vencer, né? Mas vai ganhar, acho que uns 2 a 1 aí vai dar 1 a 0. O Paraná clube vai ganhar e vai meter 3 ou mais. E aí, tio? O Paraná tem que vencer. Qualquer resultado, meio a 0, é a vitória para o Paraná. Porque meio a 0 não vai na suma, né? Você sabe, se for hábito, você sabe disso, né? Mas o meio a 0 passa até... Não, não existe meio a 0. Quando o cara quer enganar... Não existe um meio a grávida. Ou está grávida, ou está grávida. Não vou entendendo. Se eu já vi alguém chegar e falar assim, eu estou meio a grávida. É, é. Não tem como, tio. Você é meio que... O Irapitã Costa também tem um convidado, Danilo Baia. Vem comigo, Irapitã. Daqui a pouquinho, Irapitã? Daqui a pouquinho, Irapitã, vem com as informações da equipe do Paraná Clube, que joga hoje, 19 horas e 30 minutos, diante da equipe da Luverdense. Agora sim, Irapitã trazendo o Danilo Baia. Vamos lá, Irapitã. É isso, Moura. O Paraná vive um momento delicado e a gente ouve Danilo Baia, lateral direito, que não fez um bom jogo, aliás, ainda não emplacou com a camisa do Paraná e o jogador pede apoio do torcedor hoje à noite. Olha, eu pedi a eles para ter um pouco de paciência, né? A gente sabe que é difícil ter paciência nesse momento, né? Que a gente está atravessando, mas nós estamos trabalhando, né, meu? Nós estamos trabalhando muito. Infelizmente, estamos perdendo os jogos nos detalhes. É um pouco de atenção na nossa parte. Mas eu posso dizer ao torcedor para acreditar no nosso trabalho. Nós estamos trabalhando bastante, estamos nos dedicando muito. E que as vitórias vão vir. Nós precisamos ganhar um jogo, porque a gente ganha no jogo. A confiança volta e os resultados começam a aparecer para nós também, que é vitória. Futebol é resultado, é vitória. Nós precisamos vencer uma para a gente ter sequência. Baia, você acha que esse momento de maus resultados faz com que a qualidade desse grupo já passe a ser questionada? Eu acho que não, porque jogador, eu acho que o grupo todo tem qualidade. Nossa elenca é bom. E é só a gente caprichar um pouco mais, ter um pouco mais de atenção, estar mais ligado aos detalhes, que as vitórias vão vir. A gente controla a verdência, eu tenho fé em Deus, vamos vencer essa partida aí. E a vitória vai vir. Aí traz um pouco de tranquilidade para nós também trabalhar. E traz alegria também para o torcedor. Este Danilo Baia, confirmando mais uma vez o provável Paraná de Wendel Danilo Baia, Zé Roberto, Léo Coelho e Fernandes, Washington, Éder, Rafael Costa e Marcos, Paraná, Fernando, Viana e Henrique. Valeu, Pitão. Obrigado pelas informações do Paraná Club. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto